Oi meus amores e minhas amoras, Treta BR Oficial, hoje iremos falar da novela Terra e Paixão. Terra e Paixão, Agatha vai pra cama com Antônio e o convence a abandonar Irene. Um reencontro íntimo entre Terra e Paixão vai render desdobramentos amargos para Irene, Gloria Pires. Com sangue nos olhos para se vingar que em episódios futuros da novela Agatha, Eliane Giardini finalmente irá pra cama com Antônio, Tony Ramos. E depois de uma torre da noite de amor irá persuadi-lo a cogitar e se separar de Irene. Eu preciso de um tempo. Preciso entender como resolver tudo com a Irene, dirá o Todo-Poderoso. Atentados e conspirações. Lembrando um pouco do passado, Irene, a mãe de Petra, Débora Osório, já tentou eliminar Agatha em diversas ocasiões. Pouco depois da chegada dos impostores na cidade, Agatha é sequestrada. Mas graças à sábia intervenção de Caio, Covan, Reymond e Hélio, Rafael Witt, ela sobrevive. Em outro momento, Irene tenta atropelar Agatha, mas é impedida por Ramiro, Amaury e Lorenzo, evitando um desfecho trágico. A estratégia oculta de Agatha. Agatha, por outro lado, agiu com astúcia e perseguiu seus próprios interesses sem chamar a atenção. Seu objetivo é claro. Ele quer tudo que Antônio tem. A propósito, os agricultores já estão a ser apoiados com grandes subsídios. Mas isso não é suficiente para Agatha. Agatha dá continuidade à sua estratégia, aproximando-se cada vez mais de Antônio e vivenciando momentos ainda mais íntimos com ele. Antônio comentou emocionado sobre o relacionamento. E o mais surpreendente é que é a mesma mulher por quem me apaixonei primeiro. Parece que estou sonhando. O fazendeiro então expressa seu desejo de romper com Irene e reviver seu antigo romance. E eu te levo de volta. Mas primeiro preciso de algum tempo. Você precisa descobrir como resolver tudo com Irene. Agatha entende e responde. Vou esperar o tempo que for preciso, meu amor, disse, deixando claro que em breve poderá superar a posição de Irene. E como sempre, Treta BR Oficial está aqui para trazer a vocês as últimas novidades do mundo dos influenciadores, celebridades e muito mais. Fiquem ligados para mais fofocas e tretas quentes. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe das futuras tretas brasileiras que estamos acompanhando de perto. Obrigado por assistir.